Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O governo superava em alta de 0,63% na manhã dessa quarta-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 73 mil pontos. A notícia de que o julgamento de Lula foi marcado para o dia 24 de janeiro animou os investidores. Se condenado em segunda instância, Lula poderá ficar fora das eleições do próximo ano. A Bolsa, que operava no Vermelho ontem devido às dúvidas sobre o andamento da reforma da Previdência, ganhou fôlego com a decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A data do julgamento também impactou no câmbio. Hoje, o dólar registrava desvalorização de 0,55%, sendo negociado em R$ 3,31. Entre os destaques do pregão estão as ações da Raia Drogazil, com alta de 1,67%. A Anvisa aprovou uma resolução que permite que qualquer estabelecimento de saúde faça vacinação, incluindo farmácias e drogarias. A regulamentação deve ser publicada no Diário Oficial nos próximos dias. Outro destaque eram as ações da Sanepar, com alta de 2,33% na máxima. A companhia informou que as suas units foram precificadas em R$ 55,20 na oferta secundária de ações. Com isso, a oferta atingirá cerca de R$ 1 bilhão. No ano, as ações da companhia acumulam ganhos de 6%. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui, no site Exame. A AMA 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 A CIDADE NO BRASIL